Música Vou passar pra vocês agora, vocês de casa, planta por signo. Qual é a flor por signo? Qual é a planta que você tem que ter em casa? O número de São Jorge, de Ares, né, que é nove, é legal de você ter nove copos de leite na tua casa. Lindo, 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 vai te abrir caminho. Então esse é o pessoal de Ares, fora a espada de São Jorge. Pessoal de touro, pessoal de touro, eu sou taurina, né, rosa, sempre rosa, todos os tons de rosas, mas a gente gosta mais é da rosa branca. Então tenha em casa sempre uma rosinha branca, você que é taurina. Gêmeos, gente, isso aqui cheira, hein, ai, lírio, geminiano, lírio ou margarida amarela, tá, que a gente tem também por aqui. Câncer, tudo que é com câncer é de Nossa Senhora Aparecida, né, a nossa padroeira, e tudo que é dela é amarelo, né. Rosas amarelas pra você que é canceriano, rosas amarelas é por no altar de Nossa Senhora Aparecida, o número dela é oito, a gente tem que orar todos os dias, oito Ave Maria pra Nossa Senhora Aparecida, tá, e ter sempre a rosinha amarela. Outra coisa, na hora que ela começar a murchar, você não vai jogar fora, de jeito nenhum. Você vai tirar as pétalas, vai macerar em dois litros de água e vai se banhar do pescoço pra baixo. Bom, e você que é do signo de leão, tá aqui. Leão é regido pelo sol, sol, planeta sol, gira sol, não sei se você sabe que o nome dele é girassol, porque ele tá sempre virado pro sol, ou pra luz. E a noite, pasme, coloca, faz o teste, coloca dois girassóis, eles vão ficar assim a noite, um olhando pro outro. E o virginiano, todo metódico, papapá, filho de São Lázaro, olha que espetáculo. É o cravo, cravo branco, ou diminiano, diminiano não, você que é virginiano, tenha cravos brancos, de preferência seis, de seis pra mais, tá, que é a cabala aí que vai dar certo pra você. Cravo branco pra você, do signo dos gêmeos, que adora organizar a tua casa, tá. A gente já já vai trocar isso aqui e vamos entrar com mais uma série de seis signos pra vocês. Bom, e a gente segue aqui, né, a nossa série de plantas maravilhosas, flores por signo. Libriano é tudo lindo, tudo cheiroso, tudo cor-de-rosa. É do planeta Vênus, tá aqui uma orquídea cor-de-rosa. Escorpião, Santa Ana, avó de Jesus, tudo roxo. Tem aquela violetinha roxa, tem orquídea roxa, que é um espetáculo. É sagitário, vermelho, principalmente uma bromélia, linda, maravilhosa. Aí a gente passa pra capricórnio. Capricórnio é sempre muito importante ter o eucalipto em casa, tá. Eucalipto é hiperimportante pra você que é de capricórnio. Ela higieniza espiritualmente a casa. Aquário. Aquário é margarida. Margarida amarela, margarida branca e vai, de todos os tipos. Aí a gente vem pro peixes, né, crisântimo. Crisântimo pode ser branco. Olha isso aqui. Pode ser amarelo. Tem o roxinho, o lilás. Faz um sortido de crisântimo. Você é pisciano em casa. São flores que não podem faltar na sua casa, lidando com essa parte de astrologia. Vai trazer alegria, vai trazer paz, dinheiro, prosperidade. Beijo. E a gente vai pegar um pouco de cada planta pra mostrar pra vocês. Esse vaso aqui tem a famosa espada de São Jorge. Olha o nome. Espada. Aqui tá junto com a de Santa Bárbara. É bárbara pra você ter antes de entrar. Sabe a porta de casa? Na porta do apartamento. E o número de São Jorge é nove. A gente vai pegar prego de ferro enferrujado e vai enterrar nove pregos aqui. Isso é uma defesa de coisas ruins que você traz da rua. Outra coisa que a gente tem que deixar fora. Cacto. O Frank Chui diz muito bem. Ele tem espinho. Você não vai querer um espinho lá dentro da tua sala. Mas na porta da tua casa tem que ter um monte de cactos. Por quê? O espinho que tem nele vai tirar os espinhos da sua vida. É sensacional. E aí a gente tem uma casa desorganizada. Uma vida desorganizada. Um desequilíbrio na casa. Aquela bagunça naquela gaveta. Aquela bagunça na tua casa. Aquela zona total no teu trabalho. A orquídea, que é de Santana, que é uma velhinha, uma santinha velha, vai organizar a sua vida. Vai organizar a sua casa. Bárbaro. Esta bromélia, ela traz o quê? A agitação na vida da pessoa. Então se você for muito agitado, você nem põe a bromélia dentro de casa. Agora, sabe aquele filho de corpo mole? Aquela coisa que não vai. Aquela vida parada. Tem um escritório parado. Vamos precisar de agitação na vida? É a bromélia. Olha o nome dessa santa planta. Dinheiro em penca. Você vai falar mais alguma coisa? Dinheiro em penca. Pega um monte de moedinha dourada, tá? Dinheiro vigente. E põe metade dela pra dentro da terra e metade pra fora. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente planta um bambu, ele demora pra aparecer cinco anos. Sabe vida pra lá e pra cá? Você tá sem firmeza na vida? Pois é. A gente quer que você fique com a raiz no chão. Que você tenha os pés no chão. Que a tua família tenha os pés no chão, tá aqui. É o bambu. É a planta que nos ensina que primeiro você tem que ter raiz, né? Pra depois viver. Cabeça no lugar, os pés no chão. Cabeça no sonho, mas o pé ali. E ele vai te dar isso. Tá bom? Um beijo. Um beijo. Música Tchau, tchau.